Nós da Romancine acreditamos que a tendência para a pecuária é o aumento da produtividade por hectare. Então o que se busca hoje não é também só um aumento de produtividade que não seja agregada junto com a qualidade do rebanho, junto com a qualidade da carne e também voltado sempre à questão da preservação ambiental, porque o agro é extremamente cobrado a respeito disso. E a conscientização de todos que estão no processo, que é justamente o que nós estamos fazendo na Romancine. Nós hoje conscientizamos todos os nossos funcionários de que a empresa, sim, ela busca como objetivo o lucro no final do exercício, mas mais que isso, nós temos um objetivo hoje e essa mudança de paradigma, ela faz toda a diferença. Então, dentro desse novo mindset, nós engajamos os nossos funcionários para que pensem que no final do processo, todo mundo tem que sair contente e nós temos que também ajudar a preservar e alimentar o mundo com qualidade.